Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado José Manuel Pureza, em bom rigor, o Sr. Deputado, neste debate orçamental, falou de tudo e, como costuma dizer o povo, e de um par de botas, só não falou foi do orçamento. De alguma maneira, isso tem sido, essa lacuna, tem sido amplamente comatada pela vossa líder a Sra. Deputada Catarina Martins, que tem dito do orçamento, para além de um ou dois chavões a que já nos habituou, que este não era o orçamento que queria, mas é o orçamento possível, é o orçamento que é do PS, sempre a mandar a responsabilidade daquilo que é mau para o PS, mas que não era o orçamento com as propostas que o Bloco de Esquerda preferiria e que o Bloco de Esquerda faria se fosse Governo. Será por não fazerem parte formal do Governo? Faz-me lembrar um bocadinho esta atitude do Bloco de Esquerda, a de um conhecido treinador de futebol, que quando sofreu um castigo que o impediu de estar no banco, declarou-se imponente em mudar a realidade das coisas e o curso dos acontecimentos. E o Bloco está mais ou menos na mesma situação. O Bloco também se sente imponente na sua impotência de mudar as coisas e poder, digamos assim, neste orçamento, fazer um bocadinho, mas apenas um bocadinho, colocar em letra de lei, em propostas, a muita retórica que nos últimos anos têm feito sobre a banca, sobretudo que não seja taxar o sol, que não seja taxar a chuva, taxar o lusco-fusco, taxar este mundo e o outro. Enfim, o Bloco de Esquerda, neste orçamento, ficou demonstrado e neste debate da generalidade que o Bloco de Esquerda é um partido que está à venda. vende-se por um naco de poder e vende-se por um preço cada vez mais baixo e essa é uma realidade insufismável, Sr. Deputado. E por isso, e por isso, a grande conclusão deste debate de generalidade e já agora da sua alocução em tempo de desconversa que o Sr. Deputado nos ofereceu, é que o Bloco de Esquerda hoje não passa de um anexo situado nas traseiras do Partido Socialista, que abdicou por completo daquilo que vinha defendendo de há uns anos a esta parte. E que, Sr. Deputado, e com isto termino, no fim desta aventura da geringonça para o Bloco de Esquerda, e não só, tenho a certeza absoluta, parafraseando novamente o já citado treinador de futebol, o Bloco de Esquerda e a geringonça, não serão bucejados pela sorte, com toda a certeza, Sr. Deputado. Muito obrigado. Obrigado.